Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos e esse é um canal para te ajudar a usar melhor o seu celular Samsung. Então se você não é inscrito, já se inscreve aí. E hoje eu vou te ensinar a melhorar a questão de personalização do seu alarme e também um pouquinho da produtividade. Repare que eu tenho os meus alarmes como widgets aqui nas telas iniciais e até mesmo, olha que legal, eu consigo personalizar não somente o som dele, então eu vou te ensinar a personalizar o som para ter som do Spotify ou um som do seu celular, até mesmo você ter aqui visualmente todos os seus alarmes a um toque de você desativá-los ou não. Então isso você vai aprender nesse vídeo, então vem comigo. Começando do início, a primeira coisa, localiza o app de relógio no seu celular Samsung e aqui você vai adicionar todos os seus alarmes. Aqui embaixo tem outras opções de temporizador, cronômetro, relógio mundial, a gente quer o alarme. E aí repare que quando você coloca em incluir um alarme, você tem a opção de colocar o título, então eu vou colocar aqui, acordar, agora a gente vai começar a deixar mais personalizado, mais a nossa cara. Em som de alarme, você pode desativar ou ativar um som de alarme, mas o interessante é você clicar aqui do lado em som do alarme, porque vai abrir outras opções, inclusive para você colocar uma música do Spotify ou uma playlist do Spotify para acordar sempre com uma música nova. Olha que legal, isso é claro, você tem que ter uma conta do Spotify que pode ser gratuita também, e aí você seleciona a playlist, ou seja, no meu caso aqui eu vou colocar uma playlist de bom dia, afinal o alarme é de para acordar, eu vou clicar aqui, repara que vai ficar, eu vou voltar rapidinho aqui para eu não tomar strike, por conta do uso da música, mas vocês repararam que eu já escolhi uma música para me acordar todas as manhãs, eu posso escolher também uma playlist para ficar ainda mais interessante. Aí basta eu voltar aqui e já está aqui, som do alarme, o nome da música no Spotify. Eu vou colocar aqui todos os dias aqui da semana, tirar só o domingo, e aí vou dar um salvar. Legal, eu já tenho um alarme ativado aqui, mas calma aí que a gente vai personalizar ainda mais, tá? Criei um segundo alarme chamado Academia para mostrar para vocês que em som do alarme eu posso inclusive escolher outra playlist, outra música do Spotify. Nesse caso, como é um alarme de academia, eu vou escolher aqui uma playlist inspiracional, né? Até para me motivar. Vou voltar aqui, salvar. Então eu posso ter alarmes personalizados com toques diferentes. No caso eu coloquei o Spotify, mas se você quiser, por exemplo, você pode vir aqui no som de alarme e escolher um toque do seu smartphone. Inclusive eu vou fazer um vídeo mostrando para vocês como que vocês baixam vários sons legais. Como o meu tema, como vocês repararam, é do Homem de Ferro, eu coloquei aqui o Jarvis me dando bom dia. Bem legal, né? Então você consegue personalizar o seu smartphone. Aqui a gente fez uma questão de personalização. Vamos continuar essa personalização focando também um pouquinho de produtividade. Porque sempre que você quiser ver os seus alarmes, gerenciar eles, você tem que clicar no relógio. Mas dá para fazer algo mais produtivo e mais legal também. Vamos com o movimento de pinça aqui, adicionar justamente os widgets. Aí nessa tela de widgets, clica aqui em relógio, tem vários formatos aqui. Eu gosto desse primeiro porque ele mostra inclusive os dias. Aí você clica e arrasta, segura e arrasta para a tela. Ele vai perguntar qual que é o alarme que você quer criar esse widget. Você tem que fazer um widget para cada alarme. Então eu vou colocar aqui o acordar. Legal, ele criou. Vamos fazer de novo agora para o outro alarme. E agora eu vou colocar o alarme da academia. Bacana, adicionei dois widgets. Mas repara que quando eu seguro em cima, eu tenho a opção de configurações. E aí eu posso personalizar. No meu caso, como é um tema mais escuro, eu vou deixar preto. Vou baixar um pouquinho a opacidade para 70% para ficar mais bonito aqui na minha personalização. E aí eu também posso aumentar esse tamanho. Eu gosto de colocar o alarme um pouco maior porque aí eu consigo gerenciar melhor. Vamos lá no outro widget também, configurações. Olha só. Tema preto, mesma coisa. Vou colocar 80% para criar um degradê. Aí é questão de gosto de cada pessoa. E vou colocar aqui ele um pouquinho maior. E vou posicionar na parte de cima. Os widgets, pessoal, é bem legal você utilizar na personalização do seu smartphone para tornar mais produtivo. O seu celular não deve ser uma zona, não deve ser uma bagunça. E aí o interessante é que eles ficam visualmente organizados aqui para você ter uma gestão melhor. Repara que você consegue ver, além do horário, os dias que eles estão programados. E se você quiser desabilitar um alarme, por exemplo, a academia. Digamos que eu vou parar a academia por um mês. Eu clico aqui no reloginho, ele já desabilita esse alarme. Então os widgets são formas de você também melhorar a questão de produtividade no uso do seu smartphone. E aí eu espero que não somente essa dica tenha te ajudado, como para você entender a importância de organizar melhor o seu smartphone para ter mais organização e mais produtividade. E o meu intuito aqui com esse canal é justamente passar todas essas dicas para vocês, beleza? Então se você não é inscrito, já se inscreve. Aqui do lado tem mais playlists para te ajudar. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e tchau! Tchau!